Oi, gente! Hoje eu vim trazer o livro de mitologia nórdica que eu ganhei. Eu li em dois dias, também. As pedras fazem isso com a gente, né? Hoje o meu vídeo vai ser bem rapidinho, porque não é um livro muito grosso, como vocês podem ver. Não é muito grosso. E também não tem muito o que contar, porque dessa vez eu não queria dar spoiler. E não tem muito o que contar. Ah, é mais, assim, recomendações que eu vou dar. Tipo, se você é bem fã de super-heróis, de Thor, né? Que é a história do Thor, vai ser muito legal essa leitura. Agora, se tu não gosta tanto, vai ser mais chatinha, assim. Mas é legal descobrir sobre a mitologia. Eu gostei, eu não conhecia tanto. E eu gostei de várias histórias que tem, porque ele é contado como histórias... Tipo, ah, os filhos do Loki. Eu gosto muito do Loki. Então, eu descobri os filhos do Loki, toda a história do Loki, o que acontece com ele. Daí eu achei bem interessante, assim. Tem umas histórias bem legais. E o que eu ressalto de todo livro é que os deuses sempre tentam pegar vantagem e trapacear. É impressionante. O Odin, então, Pai de Todos, é terrível. E esse livro aqui é do Ney Gaiman. Gaiman? Não sei. E era isso que eu tinha pra dizer. Hoje ia ser um vídeo bem rapidinho, só pra vocês pensarem em ler. Recomendo, então, pra vocês. E detalhe, eu gosto tanto dessas capas de um brochure. Eu acho muito legal. Super triste. Então, vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.